Abertura Tenho que te provar todo o meu amor Eu não vou desistir de lutar por ti Farei o que for preciso para te sentir Por um beijo teu Corro sete mares até naufragar Por um beijo teu Atravesso os rios serei teu navio Por um beijo teu Dou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em mim até o Palavras do meu Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Por um beijo teu Tu sabes bem que te amo e te desejo Que ando louco para te abraçar Tu não me deixas dar-te apenas um beijo Tenho a certeza que te vou conquistar Eu não vou desistir de lutar por ti Farei o que for preciso para te sentir Por um beijo teu Corro sete mares até naufragar Por um beijo teu Atravesso os rios serei teu navio Por um beijo teu Vou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em mim até o Palavras do meu Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Por um beijo teu Por um beijo teu Corro sete mares até naufragar Por um beijo teu Atravesso os rios serei teu navio Por um beijo teu Vou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em mim até o Palavras do meu Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Por um beijo teu Por um beijo teu Por um beijo teu Por um beijo teu Obrigado.